Oi meninas e meninas, bom dia, bom domingo pra vocês abençoado, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então tenho que viver esse dia como? Com alegria, nada me tirou do sério, nada, 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 menina já acordei ó, bastante tempo, já cuidei dos passarinhos, já coloquei lá pra fora, já tomamos café, já molhei as plantas, já varri a varanda, né, já fiz a minha skincare, é, hoje eu falei o que? Eu descuidar de mim, never, não vou descuidar de mim, já fiz a minha skincare, tá aqui, olha, passei o meu cero com muitas coisas desse cero, rapidinho, absorvido pela pele, vou fazer um vídeo, resenha dos meus cero, pra vocês ficarem antenadas, que tem muitos ceros novos no mercado, não usa quem não quer, o precinho é pequenininho e se você tiver disciplina, realmente faz efeito, hum, a pele do rosto agradece, mas tem que ter disciplina, não pode querer usar um produto hoje e achar que amanhã já tá com carinha de bebê, never, não, tem que usar direito, corretamente e usar, vocês vão vendo gradativamente com o tempo, o rosto fica bem hidratado, muito bom, se tiver mancha vai saindo aos poucos, mas tem que usar, né, eu falo por mim, abafo esse assunto pra outro vídeo, então eu estou aqui pra desejar pra vocês um bom domingo abençoado e vou lavar a louça do almoço, não, do café, que nem cheguei no almoço, vou lavar essa loucinha, depois eu vou passar uma vassourinha na casa e é assim nessa vibe, hoje pro almoço foi votado aqui, Júnior vai buscar um frangassado hoje pra me poupar um pouco, né, porque olha, é muito trabalho pra Mara, então, Júnior quer frangassado, o seu Carlos também quer, então vamos buscar um frangassado, já, né, mas tem umas misturas ali, uns frangos, umas coisas, eu tenho que guardar também, que eu não tive tempo ainda, pintei meu cabelo, olha, pintei, olha meninas, saí da minha esmice, ah, 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 pega essa, Lucas, um abraço pra você, Lucas, saí da minha esmice, pintei meu cabelo, essa cor é um, é um, mostrei pra vocês quando eu comprei, né, quando eu tô misturando a tinta que eu olho vermelho, eu falei, o quê? É, meu cabelo vai ficar vermelho, eu não vou gastar já era tua, não, já misturei, vou continuar, misturei, passei, olha, todo mundo gostou da cor do cabelo, meninas, olha, e eu gostei, a tinta faz menos sujeira do que o preto, muito gostosa, eu gostei dessa tinta, dessa cor, é um vinho escuro, né, assim, um vinho escuro, um bordô, eu gostei, vocês gostaram, meninas, olha, ah, eu gostei, olha, tô hidratando mais ainda o cabelo, né, ó, tô hidratando mais ainda o cabelo, porque quando passa a tinta, a gente temos que hidratar, então tá aqui meu cabelo, pra quem quiser saber, saí da minha esmice, ah, quando eu tiver lá no cantinho da beleza, eu vou mostrar de novo a caixa pra vocês, se vocês também quiserem sair da minha esmice, dá um tchan, 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 no cabelo, né, esse aqui, né, eu gostei, então vamos lavando a louça, enquanto eu papeio com vocês nesse domingo, virar um pouquinho assim, nesse domingo, né, com vocês, dê uma balançadinha, meninas, releve, opa, palavra que eu não suporto, tô com batom shiny, com brilho labial por cima, né, passei o meu cero, depois do cero, passei o hidratante com muitos ácidos hialurônicos pra melhor hidratação da minha pele, olha, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês os meus ceres, então vamos dando tapinha nessa louça aqui, é muita coisa pra nós, dona de casa, né, mas não, não deixa de cuidar de vocês, não deixa, não deixa e não deixa, eu não deixo, já botei a Luna Vitória lá pra fora, porque ela estava aqui, aí eu começo a falar com vocês, ela veio querer aparecer, mas ela já tem lugar dela de aparecer, né, a cachorra tá tão abusada, nem tempo pra fazer vídeo com a Luna, pra colocar lá no Rios, lá do Facebook, eu tô tendo tempo, e os vídeos dela tá bombando, né, tá bombando, aí eu quero sair também, eu quero comprar umas coisinhas pra Luna, né, uns lacinhos, porque aí eu sempre tô botando ela lá, pego da, da, dos bebês do canal Mara Boneca Reborn, aí, você não conhece meu outro canal? Lá eu tô no mundo das bonecas, aquele mundo que a gente pode e deve sonhar sempre, Mara Boneca Reborn, quem não conhece, está vendo esse aqui, dá uma passadinha lá, Mara Boneca Reborn, vai ser bem-vindo, e ocupa a mente, né, ocupa a mente, porque a melhor coisa é a gente ocupar a nossa mente, um beijo pra todas as minhas maretes, bom domingo pra vocês todas, mais uma vez, já vai jogando aquele dedinho pra cima, aquele dedinho nervoso, ó, assim não, assim, porque pra tá com alegria pra vocês aqui, Mara tá sempre com alegria pra vocês, não deixa a peteca cair, seu Carlos tá com o Titanic dele parado nesse talero, tá, mas tá bem melhor, seu Carlos, é o que eu falo pra vocês, às vezes, não precisa ser família, pra demonstrar, né, uma amizade pela pessoa, uma preocupação, seu Carlos aqui, ele é muito querido, eu tava cuidando dos passarinhos, né, não é de hoje, todo mundo pergunta por ele, seu Carlos melhorou, e seu Carlos melhorou, eu falo pra vocês, eu falo mesmo, eu não conto com família, família, eu digo assim, sobrinhos, primos, essas coisas, never know, eu já falei pra vocês que depois que a minha irmã foi de ralo, os meus sobrinhos, nenhum deles fala comigo, olha minha cara de preocupada, ó, se por acaso eles estiverem assistindo, os sobrinhos, as sobrinhas, olha minha cara de preocupada, eu sinto pico de falta, a gente tem que sentir falta daquelas pessoas que realmente, né, tá junto com você, né, não nos momentos de alegria, não é mesmo? Eu nem esquento, então, aqui, alguns vizinhos aqui, que a gente tem mais assim, intimidade, né, pergunta sempre pro seu Carlos, seu Carlos tá melhor, né, eu tenho certeza, se eu precisar, tá, os vizinhos estão aí, então isso que é bom, você saber morar no lugar, saber respeitar, né, e são mais de 30 anos que eu moro aqui, Carlos mora muito mais tempo, né, ele mora mais, aqui eu tenho mais de 32 anos que eu moro aqui, nunca tive problema com vizinho nenhum, vizinho aqui quase não vê a minha cara, vamos falar o português claro, né, quase nem vê a minha cara, por quê? Porque eu fico dentro de casa trabalhando, fazendo meus serviços que eu faço dentro de casa, mediante de canal, eu tenho meus trabalhos em casa, certo, correto? Então, eu tenho minha ocupação, e quando eu não tô em casa, eu tô fazendo outras coisas fora de casa, então o vizinho só me vê sair, né, eu tenho uma vizinha que ela faleceu antes de ontem, essa vizinha, desde o tempo que eu vim pra cá, e vi ela grávida de, dessa última filha dela, que já é casada também, já tem filho, então, foi uma amizade de muitos anos, nunca tive problema nenhum, e às vezes quando eu saía de casa, que eu encontrava com ela na rua, ali no portão, ela falava, você não tá em casa não? Então, eu falei, eu tô, aí eu não te vejo, pra vocês verem, eu fico dentro de casa, porque se a gente procurar trabalho, nós, dona de casa, em casa vocês vão encontrar muita coisa pra fazer, organizar um guarda-roupa, né, fazer outras coisas, passar roupa, e é um roupeiro que não acaba, já falei pra vocês que o meu do serviço dobrou, então, é muita roupa suja, é trocando roupa de cama, é trocando tapete, e, e é assim, e seu Carlos lá, uma bebeção de leite, olha aqui, ó, é uma bebeção de leite, e tem que tá sempre leite ali na geladeira, e tem que, aí eu peguei um pote grande, botei lá as ataduras, tudo dentro, organizado, botei a pomada, botei o soro fisiológico, pra ficar tudo lá, no lugarzinho certo, os remédios, e, com isso, né, o nosso tempo, quando você olha, a hora já passou, como é que eu vou ter tempo de ficar no meio da rua, né, conversar fiada? A Luanda, quando chega do trabalho, e ela quer falar alguma coisa comigo, ela passa um zap, né, pra mim, aí falando dessa minha vizinha, rapidinho, aí essa vizinha, sempre quando me via, falava, mas você não, não tá em casa não, que eu não te vejo, eu falei, é, só me chamar, eu fico dentro de casa, fazendo minhas coisas, então, ela já era, era assim, não sei se ela já tinha 60 anos, mas ela já tava com problema de saúde, aí, ela faleceu, né, então, né, vocês veem, não é da família, mas as pessoas se preocupam com a gente, né, então, pra vocês que acham que tá sozinho, que família não procura, não sei, deixa pra lá, deixa pra lá, não liga se família não procura vocês, não, se vocês têm uma amizade que não procura vocês, vocês vão ligar com isso? Eu não ligou, não, eu tava até conversando isso com a Carol, que ela falou, Mária, eu vi um vídeo seu, você falando, né, sobre os tipos de abandono, abandono, né, que a pessoa fica sofrendo, porque o outro não procura, porque o outro não passa o zap, porque o outro não liga, a gente, as pessoas têm que se valorizar, tem, as pessoas têm que valorizar, procura quem procura você, não é mesmo? Se não te procura, porque não quer falar com vocês, então, não vai nada, não quero ninguém deprimido por causa disso não, não quero não, hein, eu sempre passo dica pra vocês de não ligar pra essas coisas, dá a volta por cima, levanta a poeira, sacode, segue em frente, é o que eu faço com os meus sobrinhos, que as minhas sobrinhas, você acha que eu vou ficar, sabe, não teve um pingo de consideração comigo, quando a minha irmã foi de ralo, nem me avisaram, foi vizinhos antigos, de lá de perto, da onde eu morei, dez, quando era pequenininha em Barbacena, que passou, né, que ligou pra mim e informou, então, isso pra mim não são parentes, parentes, né, isso não é parentes, então, não sinto falta, não procuro, sabe onde eu moro, se quiser me procurar, sabe aonde eu moro, né, se um dia vim procurar, maltratar eu não vou, né, não vou, mas se não vim é, olha a minha cara de preocupada, né, se eu não ligo que parente me deixa de lado, eu vou ligar pra amizade, que a amizade, quando ela é sincera, verdadeira, ela permanece com a gente, então, não fique triste não, vocês que são tristes, não fique, não fique, porque, olha, a vida é maravilhosa pra nós, que sabemos viver, que encarar, as dificuldades do dia a dia, né, a dificuldade do dia a dia, que a gente tem lutas e lutas, tudo caro no mercado, a gente tem que sobreviver, pessoas que só ganham um salário mínimo ainda pra pagar o aluguel, isso que é triste, né, mas mesmo assim, eu não vejo essas pessoas se lamentando da vida, conheci várias pessoas morando debaixo da ponte, conheci, convivir, convivo, vocês pensam que eles abrem a boca pra reclamar? Não, são limpinhos, faz um fogãozinho de lenha, faz a comida deles, porque o respeito é a base de tudo, se você sabe respeitar o outro, você vai e volta, não é mesmo? Você entra e sai de qualquer lugar, é só ter respeito, o respeito é a base de tudo, então, eu conheci várias pessoas morando debaixo da ponte, e são pessoas que não tá sujo, né, tem muitos que foram pra lá, porque não quer conviver no meio de família, ó, muitos assim, ó, sabe, não gravei pro canal, não gravei, mas muitas pessoas com problema de família, simplesmente larga tudo, né, larga e vai viver no meio de estranho, se dá muito bem, é, então, vocês que estão tristes aí, volta a falar mais uma vez, porque alguém não liga pra você, não passa um zap, não passa um telefone, né, não faz uma ligação, não fique, porque aquele lá de cima nunca nos abandona, o Senhor Jesus sempre é em nossas vidas, e nos fortalece todos os dias, eu sou a prova viva, que se eu estou aqui falando pra vocês, é porque ele me permitiu chegar aqui, eu já falei pra vocês que eu não sabia nada, eu não queria nada, eu não queria trocar aquele velho celularzinho de guerra, pra falar, hello, hello, o Júnior falava, a senhora vai ficar na mesmice que esse celular aí, mãe, a senhora tem que se modernizar, e eu relutei, olha onde eu estou, né, pra quem não sabia nada, né, então é por isso que eu falo pra vocês, eu vou chorar, porque família não me procura, eu vou ficar triste, porque amigo não me procura, ah, é ruim, é ruim, ficou nada, e isso ninguém me vê reclamando, olha, e graças a Deus, tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas, olha, o que eu mais tenho, beijo, beijo pra você, Bruno Gabana de Petrópolis, beijo meu amor, é assim ó, amizade sincera, que a gente tem, beijo Carol, já falei com o Carol hoje, Bruno já mandou feliz domingo pra mim, bom dia, eu mandei pra ele também, é assim, olha, amizade positiva e construtiva, aí eu vou ficar triste, porque sobrinhos não me procuram, sabe, vou ficar triste, nada, a vida é maravilhosa pra gente viver, não, não, vou terminar aqui, te lavar essa loucinha, mas, eu vim aqui, agradecer a todos vocês, que vem aí no canal, um abraço, o Lucas, o Lucas veio aí falando, se Carlos for no médico, ele pode pegar as ataduras, na farmácia, que não precisa pagar, obrigada Lucas, por compartilhar essas informações, porque serve pra outras pessoas também, né, mas, graças a Deus, a gente ainda pode comprar, né, as ataduras pro seu Carlos, e o pé dele tá bem melhor, tá desichado, e ele tá de repouso, se poupando, pra no dia do, ele ter que sair, pra receber o pagamento dele, né, então, ele tá de repouso, mas, graças a Deus, tá enjoado, por causa dos remédios, né, tá comendo pouco, aí ele hoje, quer comer um frango assado, então, eu falei, pronto, seu desejo, vai ser, né, vamos comprar um franguinho assado, mas, é isso, pessoal, muito obrigada, pelo carinho, seu Carlos, beijo, Dalva Salvador, vamos sim, fazer a live, no seu aniversário, Dalva, vamos fazer a live, pra Dalva, vocês que estão passando aí, vem na live, dia 25, que é o aniversário da Marete, Dalva Salvador, e ela tá sempre lembrando a Mara, lembra mesmo, lembra mesmo, que essa cabeça, ela é ocupada, 24 horas por dia, entendeu, então, se Deus quiser, vou fazer a live, de aniversário da Dalva Salvador, beijo pra você, minha querida, muito obrigada, pelo carinho com o Júnior, com o Carlos, e pra todas vocês, tá bom, meninas, Glória Vitória, Ivana Huberto, são as minhas Marete, de fora do Brasil, que tá sempre misturadinho, na bagaceira, Valgame também, obrigado, obrigado a todo mundo, bom domingo, e até o próximo vídeo, tchau!